Alemão, tabela sai pelo lado direito, vai embora o Londrina, bola com o Mateuzinho, encara a marcação, leva para o meio, o Mateuzinho de novo. Não consegue dominar dessa vez o Mayunson. Igor Leite, leva o Londrina ao ataque. O Vila Nova vai jogar mais uma vez em casa e na terça-feira vai receber o Cristiano. Ceúma. O Vila Nova tem 15. Mateuzinho. Faz um giro, encontro o Alemão. Alemão. Mateuzinho no jogo de corpo, dentro do passar. O poste de bola é do Vila, valente, consegue ficar. Na hora do cruzamento a bola bateu no Romário. Lembrando que na nossa central da FITUS. O Vila Nova tem cinco vitórias. Fora de casa, aliás, cinco vitórias no campeonato. Quatro fora de casa. Olha lá, Mineiro. Levando o time dele para o ataque, Bruno. Buscava a tabela com o Mayunson. A bola não chegou dessa vez. Ramon. Tira ali do domínio do Mateuzinho. A oportunidade de sair jogando lá atrás. Os laterais. Um pouco mais avançados. O Germano faz esse papel aí. Uma linha de três jogadores, né, Lilo? O Germano gira o campo inteiro. Chega para a defina. O tanto, o Júnior Pirambu. Faz dezenove. Rob. Provença jogada do Londrina. Pensamento forte. Mais sobra nos primeiros minutos da segunda etapa. Gol do Bruno Mezenga. Alemão. Não passa pelo Romário. Vai do gol, o Matheus. Ele tem pressa. 42 minutos do segundo tempo. Juninho. Igor Leite. 54% a posse de bola. Dois portas até aqui na partida. Lança do Mayunson. Mateuzinho. Coloca no chão. Recomeça. Mais uma vez. O Matheusinho. Esquerdo na bola. Levantamento mais aberto. Aí do Londrina. Mateuzinho. Vem com ele a marcação. Busca espaço. Bola não tocou no Guilherme. Foi direto para... Saiu o Emerson. Na primeira bola. Vem de soco na segunda. Mateuzinho. Tenta atirar. Aperta ali o Sander. Ainda o Mateuzinho. Para colocar a velocidade. Vai tentar o contra-ataque. Carrega o Mateuzinho. Carregou demais. O lançamento para o Mateuzinho. Bola longa. Corte foi errado. Bola vai sobrar com o Mateuzinho. Fez o corte. Foi para o chão. Deu a falta. O Marcelo de Sonza. Cantinho. Mateus Albino. Uma esplêndida defesa. Lançamento aqui para o Mateuzinho. Derrubado pelo Robinho. É falta. Falta que favorece...